Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Muito bom dia! Seguinte, vamos direto ao assunto logo, que daqui a pouco eu peço like. Vamos listar aqui 5 atletas que eu acho que tem o potencial de crescer, de render mais, com um jogo apoiado de Antônio Oliveira, com um jogo de aproximação, de troca de passes, de ficar mais com a bola. Muita gente ainda está em dúvida como vai ser esse Atlético do Português, se vai ser mais pro Atlético que jogou contra o Cianorte, se vai ser mais pro Atlético que jogou contra o Sport, mas eu me baseio em padrões, o que a gente viu num jogo e viu em outro, que a gente conseguiu acompanhar até contra o Grêmio, que foi mais um jogo que o Antônio Oliveira esteve à frente da equipe. Por enquanto, por enquanto, beleza, time de aspirantes ali, ele não treinou e tudo mais, mas eu acho que o saldo é bem positivo e eu vou destacar alguns nomes que podem crescer e crescer bastante e obviamente eu vou dar uma explicaçãozinha, não vou falar só o mano. Ah, acho que o Aguilar pode crescer. Por que o Aguilar pode crescer? Mas Felipe Aguilar não está na minha lista, acho que é um jogador que recebendo mais oportunidades pode ser muito importante, mas não está na minha lista não, porque eu vou falar, começar a falar de dois jogadores, mas eu vou incluir em um item só. Vou falar de Pedro Henrique e Thiago Heleno, dois jogadores que mantiveram um nível altíssimo ao longo da temporada, mantiveram um nível altíssimo, sabe? Aí você vai me perguntar, Thiago, eles podem melhorar ainda mais? Cara, eu acho que podem, eu acho que podem. Eu acho que como zagueiros na arte da defesa, talvez não. Mas na arte da construção, algo que os dois já têm seus méritos, mas podem evoluir ainda mais, eu acho que sim, porque se a gente for lembrar do vídeo que eu botei do Abel Ferreira, o Atlético faz uma saída de 5, 6 jogadores, para facilitar, para se achar a grande base do jogo do Antônio Oliveira, certamente, certamente é o jogo apoiado, a facilidade de se encontrar. Um jogador ali sempre tem uma, duas, três posições. Então, se você já tiver esse primeiro passe na defesa qualificada, cara, maravilha, né? Maravilha. Então, vejo o Pedro Henrique e o Thiago Heleno sendo mais exigidos nesse quesito, acho que vão avançar sempre, vão tentar chegar ali na intermediária, no meio campo, para começar a construir o jogo, forçar uma bola, quebrar uma linha. Então, acho que essa exigência e você começar a desafiar os jogadores a fazer mais do que eles fazem, são dois grandes zagueiros e a gente pode se contentar com eles sendo grandes zagueiros. Mas eu acho que tem mais a crescer ainda se eles virarem bons construtores, o Thiago Heleno, acho que foi o zagueiro que mais acertou bolas longas no campeonato. O Pedro Henrique tem uma capacidade de quebrar a primeira linha de marcação ali do time adversário com passe, é bom nesse passe longo assim. Então, vejo que Pedro Henrique e o Thiago Heleno, nossa dupla de zaga titular, tem tudo para deslanchar cada vez mais com o nosso queridíssimo Antônio Oliveira, muito por esse lado de começar a construir as jogadas, exatamente com os primeiros jogadores, né? Um cara que eu acho que pode ter alguma dificuldade nesse jogo do Antônio é o Santos. O Santos não tem uma boa saída, mas acho que por isso a gente justifica com mais jogadores ali na saída de bola. Os laterais não se mandam, os laterais ficam mais fixos até ali a divisória do meio campo, você tem os volantes voltando para auxiliar também. Então, enfim, vou parar por aqui que Pedro Henrique e o Thiago Heleno são dois jogadores que eu acho que ainda podem crescer mais e receberem o devido reconhecimento. Acho que são dois jogadores do Atlético ainda muito, 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 muito subestimados. Então, vejo esses dois aí de maneira bem positiva. Outro nome que eu acho que pode crescer é um dos meus favoritos. Vocês vão falar, ah, barbada, sei lá o quê, mas não. Acho que o Carlos Eduardo é outro jogador que tem um potencial de crescimento muito grande. Ah, Thiago, por que o Carlos Eduardo pode crescer com o Antônio Oliveira? Cara, o Carlos Eduardo, ele tem suas qualidades, mas a gente vai falar aqui dos defeitos. O Carlos Eduardo, ele tem uma dificuldade de dialogar com o seu companheiro. Tirando o Kaiser, que os dois se dão muito bem, o Carlos Eduardo é o cara de correr, cruzar, de ter uma jogada ali por dentro, mas uma jogada individual. Ele não consegue dar continuidade às jogadas que vêm de tabelinha, vêm de entrosamento, vêm de um passe bem enfiado, ou ele mesmo tentar oferecer um passe para botar um companheiro em melhor situação. Ele tem outras inigualidades, mas acho que essa questão do diálogo precisa ser melhor desenvolvida com o Carlos Eduardo. Então, é mais ou menos a linha que eu sigo de Pedro Henrique e Thiago Heleno. Vai ser um jogador que vai ter mais companhia, vai ter mais opção de passe. Então, se hoje ele falha nesse quesito, se hoje é um cara que não entrega tanto, sendo esse cara do toque, de enfiar uma bola, de estar bem colocado ali para uma troca de passes, eu acho que com o Antônio Oliveira, essa questão do passe vai ser muito mais explorada. Um jogador que não tiver sequência nessa questão do passe, de jogar por dentro ou jogar por fora, gerar amplitude, mas também gerar diálogo com os triângulos, vai acabar saindo. Vai acabar saindo do time. Então, acho que o Carlos Eduardo tende a melhorar. O Carlos Eduardo é um cara que mostra que, beleza, tem suas limitações, mas ele aprende muito rápido. Se você pegar o Carlos Eduardo no começo da temporada, para o Carlos Eduardo no fim da temporada, foi um Carlos Eduardo que evoluiu em N quesitos. Então, acho que esse jogo apoiado de muito diálogo, de muita troca de passes, de se encontrar dentro de campo, vai favorecer e conseguir melhorar uma deficiência de um atacante que tem muitas qualidades. Então, antes de vocês virem detonar o Carlos Eduardo, Ah, o Carlos Eduardo não é técnico, o Carlos Eduardo não é isso, o Carlos Eduardo não é aquilo. Tudo bem, mas tem outras qualidades e eu acho que esses defeitos que vocês batem tanto na tecla vão melhorar ainda mais com esse jogo do Antônio Oliveira, essa ideia de jogo. O terceiro nome, cara, é um nome que eu não imaginava falar porque eu tenho uma certa implicância. Foi um jogador que não se provou o suficiente para mim, que é Jackson. Mas se a gente está falando de diálogo, de se encontrar dentro de campo, de troca de passes, de tabela e tudo mais, eu acho que poucas pessoas dentro do Atlético, falo pessoas, não falo nem jogadores, pessoas, tem tanta capacidade e qualidade técnica para fazer o time permanecer com a bola. Então, acho que essa característica de jogador vai ser cada vez mais utilizada. E a gente já vê o Antônio utilizando o Jadson contra o Grêmio, já vê o Antônio utilizando o Jadson contra o Esporte, porque é necessário para a base da sua jogada, para a base do seu pensamento de jogo, para a base da sua filosofia de jogo, sabe? Não é um cara que pode entregar 5, 6 assistências, enfim, fazer um monte de gol, mas é um cara ali que vai fazer o Atlético permanecer com a bola e permanecer com a bola é uma ideia do clube. Não precisa ser mega ofensivo, dar 15 finalizações, mas um método de ser menos agressivo, encontrar mais espaços nas defesas adversárias, é ficar com a bola e a gente sabe muito bem disso. Então, esse jogo apoiado de concentração, de formar os triângulos e tudo mais, concentração que eu digo é se concentrar em torno da bola para gerar superioridade numérica e sempre ter troca de passes. Então, eu vejo o Jadson sendo uma peça fundamental que pode render mais, sim, com o técnico Antônio Oliveira, que já demonstrou gostar muito do atleta. Outro nome que está na segunda colocação, segunda colocação, mas que vai crescer bastante, Renato Kaiser. Renato Kaiser chegou no Atlético, ajudou muito o time a se recuperar, e é um jogador, cara, que a gente já viu no vídeo sobre o Antônio Oliveira, inclusive indico a galera que ainda não viu essa análise tática do Antônio Oliveira, entender mais ou menos ali como o nosso técnico joga, está aqui no canal, vou botar o link na descrição, porque está um vídeo muito maneiro. Mas por que o Kaiser pode se destacar mais? Renato Kaiser, vamos entender a formação do jogador, né? Ele foi se moldando centroavante, mas já jogou pelo lado, já jogou como articulador, sabe? Então é um cara que tem capacidade para jogar fora da área, é um cara que tem capacidade para dialogar, é um cara que tem capacidade para fazer mais de uma função. Beleza, não é o finalizador, mas pode ser o cara que dá assistência, assim como foi com outro esporte. Então tem a qualidade na finalização e tudo mais, mas eu acho que vai ser muito importante o Kaiser saindo da área e gerando jogo, e formando superioridade numérica, e contribuindo ali no lado esquerdo com o Abner e tudo mais, ou no lado direito com o Carlos Eduardo, o Nicão. Então vejo o Renato Kaiser sendo uma peça fundamental, não fazendo a dele, sabe? Porque a dele, ali dentro da área, finalizando, a gente sabe que o Kaiser tem vários méritos de atacar as costas do adversário, de não desistir das jogadas, mas eu estou falando um cara que pode entregar a mais, assim como o Pedro Henrique e o Thiago Eliano que a gente citou no começo do vídeo. São jogadores que já vêm de uma sequência muito boa, como o Carlos Eduardo também, mas eles podem ainda crescer. Então vejo uma capacidade de desenvolvimento desse trabalho do Antônio Oliveira, que vai deixar vários e vários e vários jogadores com uma sensação de estarem mais completos, estarem mais inteiros para a disputa das partidas. Então já falamos de Renato Kaiser, e para terminar, cara, vou citar um nome aqui que fez duas grandíssimas partidas com o Antônio Oliveira, gerando muita influência no jogo, a bola passava por ele basicamente em todas as fases, para criar, para finalizar, para defender, chegou a ser um terceiro zagueiro, mas chegou a entrar na área para dar pré-assistência e tudo mais, e estamos falando de Christian. Christian que é um dos jogadores mais talentosos do Atlético, sem a menor dúvida, é uma esperança de grande venda, é uma esperança de representar o Atlético em seleção brasileira e tudo mais. É um jogador que tem muitas qualidades, mas oscila bastante, some dos jogos, e a bola passa muito pelo Christian. Desde a saída de bola ali, quando ele junta nos zagueiros para sair, para distribuir, para dar mais dinâmica, algo que ele faz super bem, até na entrada da área. Se a gente for pegar o gol contra o Sport, o gol do Nicão, começou com o Christian. O Christian enfiou uma bola belíssima para o Cittadini, contra o Grêmio, então ele participa até de uma fase que, com o Eduardo Barros, com o próprio Autore, ele ficava um pouquinho atrás. Chegava para finalizar, chegava para armar, mas um pouquinho menos. Mas eu vejo um Christian mais influente no jogo, participando mais das ações, conseguindo ser o cara que a gente imagina, que a bola passa sempre pelo Christian, como foi nos seus melhores momentos. Ajudando lá na frente, marcando gols, criando, e ajudando lá atrás também, porque é um cara que tem um certo compromisso com o time todo. Mas é isso, rapaziada. Citei alguns nomes, e foi o que eu falei. Eu quero que vocês tenham isso em mente. Jogadores que vão melhorar, não significa jogadores que estão mal. São jogadores que podem desenvolver alguns quesitos de diálogo com o Carlos Eduardo, de serem mais construtores, como a dupla de zaga, de participarem mais de ações de criação de jogada, para melhorar a produção ofensiva. Eu imagino com o Antônio, um Atlético, produzindo mais ofensivamente. Eu acho que isso precisa da ajuda de todo mundo. Assim como o Renato Kaiser tem responsabilidade ali para pressionar a saída de bola adversária, isso ajuda lá atrás. Mas eu acho que Pedro Henrique, Thiago Heleno, Kelvin, Abney e todo mundo da defesa tem uma responsabilidade grande no início da construção que vai se refletir na produção ofensiva. Então, citei esses cinco nomes. Caso você tenha outro nome que acho que pode crescer ainda mais, deixa aqui nos comentários, deixa like, se inscreve no canal, comenta o que achou do vídeo, porque a gente está ansioso para ver esse time de Antônio Oliveira jogar logo. Beleza? Tamo junto, rapaziada. E não.